Como também é necessário a entrada do Maurício Bellinello agora, porque nós vamos falar de dólar. Então, mercado de commodities no ar, Gleidson. Maurício Bellinello, muito boa tarde. Opa, no carro, andando e se movimentando, né? É, boa tarde, Jorge. Aqui é Maurício, em modo lupatinadora. E a lua ali do lado, né? Muito bem. Ok, vamos lá. Maurício, você também daqui a pouco vai parar para acompanhar o SDA, né? O relatório do SDA, que é extremamente importante, como eu estou dizendo, é planetário. O Vlamin já deu as expectativas, mas sempre reafirmando que você olha, mas vai operar lá para terça-feira, só quando der aquela acomodada, né, professor? Isso, João. Ele sai agora, né? O relatório mensal, às duas horas, daqui 12 minutos. E digo sempre, disse nas outras vezes, vou repetir agora, não levem muito a sério o que vai acontecer no relatório logo depois, nem para cima, nem para baixo. Ou seja, o mercado vai bater, vai chacoalhar, vai ficar volátil e a gente só vai ter de novo uma leitura minimamente mais adequada no pregão de terça-feira, João. Então, tenham calma, né? O mercado vai fazer o que ele tiver que fazer. Não tomem nenhum tipo de medida urgente, não levem muito a sério, porque aqueles mesmos fundos, João, que venderam 600 mil contratos em questão de quatro meses... Quanto é 600 mil contratos? Rapaz, é 300 milhão de bushel. É uma quantidade absurda. Eles precisam de muito tempo para ajustar suas posições e é isso que eles fazem. Então, eu não espero nenhuma grande revolução nas percepções, até porque, de novo, como você bem tem dito, e o Brandaliz também, a safra brasileira é posta. Tirando algum ponto agora, meio fora da curva, em algum lugar colhendo, ninguém espera mais nenhuma revolução no que o Brasil vai colher. Tem gente esperando revolução no número. Ah, que é 145, que é 150, que é 120. Deixa eu te dizer uma coisa, você que acredita nisso. O seu comprador já não espera surpresa nenhuma. Pois é, esse é o problema. Claro, né? O produtor que está com a corda no pescoço veio uma altinha. Claro, ele sabe. Muito bem, agora sim, vamos falar de um assunto interessante. Muito interessante, entre aspas, que surgiu ontem, através da Secretaria de Política Agrícola, lá do Ministério da Agricultura, através do senhor Neri Geller, que concedeu uma entrevista ao meu irmão, o Alex Horta, lá do Notícias Agrícolas, falando, acenando, dizendo assim, olha, nós estamos salvando a agricultura, vamos dar um empréstimo em dólar para os produtores. Eu falei, opa, 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 como? Então, está aí a manchete do Notícias Agrícolas. Neri Geller diz que o produtor terá linha de crédito em dólar para honrar compromissos de custeio. Como é que você vê isso, Maurício? Bom, empréstimos em dólar, João, não são uma novidade no mercado, tá? Muitos bancos já fazem isso há muito tempo. É uma linha de crédito que normalmente tem uma taxa nominal menor. Por quê? Porque o dólar é menos volátil, né? A gente chama aqui, porque o banco, na hora que ele te empresta em dólar, ele faz um swap cambial normalmente, ou alguma forma de rédio no mercado. E como ele está do lado do dólar, para ele, o custo de empréstimo é menor. Então, normalmente, empréstimos ancorados em dólar têm uma taxa menor do que a taxa do real, se fosse um empréstimo em real. Porém, para fazer empréstimo em dólar, a primeira pergunta, você sabe operar dólar? Porque essa é a pergunta, você precisa saber operar dólar. O que que te importa? Se você faz um empréstimo em dólar e o dólar sobe, o seu custo fica maior. Porque o montante total é ancorado em dólar e não em real. Então, se você emprestou 100 mil reais, 100 mil reais é hoje e daqui a 10 anos. Se você emprestou 100 mil dólares, esse empréstimo hoje é de 495 mil reais. Mas se amanhã o dólar foi a 4 reais, ele baixa para 400. Ou se ele for a 6 reais, ele sobe para 600. Então, empréstimos em dólar normalmente são mais favoráveis de serem feitos em momentos em que o dólar está alto, não em momentos em que o dólar está baixo. Isso é por natureza. Segundo, o cara que faz o empréstimo em dólar, João, exatamente porque o dólar pode oscilar, ele tem que estar com uma operação no gatilho. Qual que é? A operação de travamento do dólar, uma NDF ou coisa do tipo. Por quê? Se amanhã a gente tiver uma leitura, estou com um empréstimo em dólar, está tudo calmo, está tudo lindo. Se amanhã eu achar que o mercado vai virar, vai dar uma chacoalhada, vai vir uma crise não sei aonde e que pode pressionar o dólar para cima, eu vou no banco e travo o dólar. Então, na minha opinião, para quem sabe o que está fazendo, empréstimo em dólar pode ser uma vantagem em alguns momentos, majoritariamente em momentos em que o dólar está alto. Para quem não sabe o que está fazendo, na minha humilde opinião, tome muito cuidado, porque pode estar bem ruim. Pois é. Nós aqui do Mato Dentro, a gente olha com uma desconfiança essas coisas, porque assim, cara, é evidente. É bom o dólar quando o dólar está com tendência de baixa, você acabou de falar. Mas, às vezes, ele já baixou demais, assim, tá? Ele tentou, 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 está ali. Ele está mais com tendência de alta do que outra coisa, né, professor? É, eu assim, no curto prazo a gente não domina muito. E esse é outro detalhe, né? Você fazer um empréstimo de seis meses de duração em dólar, talvez eu me preocupe menos. Agora, se eu fizer um empréstimo de cinco anos, eu já fico bem mais preocupado, porque no longo prazo, João, a tendência do dólar é somente de alta, porque o Brasil tem muito mais inflação na média do que os Estados Unidos e, portanto, o real se desvaloriza mais do que o dólar ao longo do tempo. E é por isso que o dólar sempre é mais caro no Brasil ao longo do tempo. Então, na minha opinião, como eu já falei aqui, a grande queda do dólar já veio de 5,90 para 4,60. Agora, perto de 4,80, 4,90, o mercado já demonstrou que é uma área de conforto. Então, se eu tivesse... Maurício, se eu tivesse que fazer uma aposta, se eu tivesse num cassino e eu tenho só uma ficha para apostar, se eu tivesse que apostar numa tendência de dois, três anos à frente, é em alta do dólar, não em queda. E, portanto, tomar dinheiro em dólar agora para prazos maiores, no mínimo, é um risco aumentado. Não, vamos lembrar assim, nós estamos falando aqui do mato dentro, mas lembra do seu Fontana lá da sadia, né? O cara perdeu a sadia porque achava que o dólar ia sempre cair. No dia que ele tentou virar, tem a história da liquidez. A portinha era desse tamanho, não passava uma agulha. Perdeu a sadia. Imagina, sabe, a gente tem que olhar com muita desconfiança essa história desse... Bom, não vou entrar na política, mas ao invés de ser uma boia, de repente uma bigorna, né? Certo, professor? Pode mesmo, João. E o exemplo da sadia é um bom exemplo, João. É. Deus me livre. Bom, você falou que a gente vai olhar o USDA, mas só vamos olhar, né? Então, daqui a pouquinho, daqui a cinco minutinhos, a gente vai entrar ao vivo e você aí, quando a Ana Lula dá uma paradinha e, de repente, se precisar dar um teco para a gente, acrescentar alguma coisa, é só avisar que estamos juntos, professor. Combinado, João. Um abraço para todos. Vamos lá, vamos ficar de olho, hein? E vamos em frente. Muito bem, vamos...